Vamos começar a ler Coéforas, a tragédia do Hésquilo, que é a segunda tragédia que compõe a trilogia, chamada Oresteia. Segundo já a Torrano, que é o tradutor e o comentarista da edição que nós usamos aqui, a Oresteia foi a única trilogia com tema encadeado que chegou da literatura grega antiga até nós, que fala sobre Agamemnon, o rei Agamemnon, o rei de Argos, voltando da Guerra de Troia, voltando à casa, sendo morto pela esposa, rainha Clitemnestra, em conluio com Egisto, sobrinho de Agamemnon. Isso a gente viu na primeira peça, nessa segunda nós vamos ver Oresteis. Oresteis, um filho dos reis, que estava na casa de um tio, porque se exilou lá, ele estava afastado da mãe, estava com um desentendimento com a mãe, e ele estava lá com a irmã, Electra, que também participa dessa peça. E ele tem como um grande amigo, um primo, filho do tio que o hospeda, Pilades, esse primo, também vai participar. O Oresteis, então, vai voltar a Argos e vai lidar com a morte do pai. Esse é, basicamente, o assunto dessa segunda peça. O Jato Ramos, ele diz que o tema da Oresteia é a justiça, a discussão é a justiça. Essa peça foi ensinada na Atenas, no século V, e, então, discute a justiça, as noções de justiça, que estão presentes na polis, na Atenas Democrática. Ele diz que há uma contraposição entre que há o sacrifício aos deuses olímpicos, que foi o sacrifício de Agamemnon a Ártemis, que vitimou a filha dele, e foi feito para que Ártemis fosse acalmada, e parece de mandar os ventos, que impedia que a frota, que o exército saísse de Argos. Um sacrifício à deusa olímpica Ártemis. E há, também, um sacrifício feito pela Clitenestra, as Erines. É um sacrifício, então, a deusas quitônias. 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 Quitônias, que é referente a submundo, né? A subterrâneo. Subterrâneo. Só que esses sacrifícios, tanto o sacrifício olímpico quanto o sacrifício quitônias, que aparentemente são piedosos, são oferecimentos a deuses, eles são crimes hediondos. Se mostram como crimes hediondos. Que fazem seus autores pagar. Agamemnon pagou por ter matado Efigênia. E Clitenestra pagará por ter matado Agamemnon. Esses dois crimes, então, eles dão um ensejo a que se discuta a questão da justiça. O ato de Agamemnon, ele é mais justo do que o ato de Clitenestra? Ou será menos justo que o ato da Clitenestra? Os atenienses assistiam a essa peça e discutiam isso. Assim como discutiam a Guerra de Troia. As histórias sobre a Guerra de Troia. Essa tragédia, a Oresteia, trata das relações dos deuses entre si, deuses olímpicos, e entre os deuses olímpicos e quitônias e os mortais. Trata dessas relações. Trata desses níveis de ser. O que a gente vai ter posteriormente com Platão, que vai ser a filosofia do ser, uma ontologia, que vai estabelecer o bem como a forma das formas. Embaixo, subordinadas a ele estão as formas das coisas. Por que as formas das coisas estão subordinadas ao bem? Porque as formas, elas são o melhor de cada coisa. A melhor cadeira, a melhor justiça é a forma... Cadeira é a forma de justiça. Como o melhor está, é atributo de todas as formas, cada forma é o melhor daquilo que ela é, né? Então, elas todas participam do bem, do melhor. Então, essa relação entre o bem e as formas, e entre as formas e as coisas sensíveis, que está no Platão, isso foi... Então, essa relação de níveis diferentes de ser, já estava no pensamento mítico. Quando se fala da relação entre deuses olímpios, ectôneos, e entre... Então, nesse nível de ser... E entre os deuses olímpios e os homens. Entendendo só a relação entre os deuses olímpios ectôneos, não como uma contraposição, não como uma diferença absoluta entre um e outro, porque há colaborações. Nós vamos ver no início da Coéfores que Orestes vai invocar Hermesctônio. Como pode Hermesctônio se nós conhecemos o Hermesolímpio? É porque o mesmo deus tem atuação nesses diferentes níveis de ser. Tanto no grau máximo de ser, que corresponde aos deuses olímpios e a morada deles, o Monte Olimpo, tanto no nível da privação de ser, que é o subterrâneo, que é o âmbito, tanto nos âmbitos superos, quanto no âmbito ínfero, da privação do ser passando pela terra. Pela terra. A habitação dos mortais, onde os deuses habitam também. O Monte Olimpo tem a plenitude do ser e da presença. A terra não tem a plenitude de ser, porque os mortais deixam de ser, as coisas que habitam a terra deixam de ser, até o nível, o grau mínimo, que é a privação de ser, habitado pelas divindades quitôneas. Então, não há uma polarização entre ser e não ser, há uma continuidade. Isso explica a relação entre os deuses olímpios, quitônios, e também o fato de os deuses olímpios atuarem também no âmbito do não ser. Essas questões teóricas a gente vai vendo, são como para ajudar a gente a entender a peça. e a gente vai recorrer a isso. Na peça Coéfores, nós vamos ter Orestes indo até o tomor do pai, Agamena, e arrancando o cabelo, e oferecendo ao pai, ele invoca Hermes, quitônio, para que Hermes, que é um deus transportador, um deus mensageiro, que Hermes, quitônio, traga para ele, o quinhão do pai. O pai, qual era o quinhão de Agamena? Pelo que vivia Agamena? Agamena teve a vida, o destino, marcado pela vingança. Ele foi à Troia vingar-se pelo rapto de Helena, ele sofreu uma vingança quando chegou em casa. Orestes quis receber para ele o quinhão do pai. essa vida sob a marca da vingança e do dolo. Então, por isso, Hermes também invoca Zeus, pedindo a Zeus um dom mais que especial, que é a a parceria com Zeus. que Zeus seja parceiro dele nessa vingança. Como Zeus vai responder? Apolo. Orestes vai consultar o oráculo de Delfos, onde fala Apolo, por meio das pitonisas, que vão sugerir para ele matar a mãe. Orestes Ele vai considerar que se não fizer o que o oráculo manda, ele vai ser perseguido pelas erines. As deuses vingadoras vão atormentá-lo por não ter se vingado, por não ter vingado a morte do pai. Só que olha a ironia de Apolo. Fazendo o que o Apolo mandou, aí que os erines vão atormentá-lo. Cumprindo o destino de vingança dele, temendo não ser deixado em paz pelas erines, aí é que vai parecer que ele ainda está com o destino em aberto, não cumprido. Porque as erines vão continuar atrás dele, porque há mais uma vingança para acontecer. Qual? As erines agora querem o sangue de Orestes. Mas a gente vai ver mais para frente. Mas tem uma parceria profunda entre Apolo e as erines. Eles parecem opositores esse deus do esclarecimento e essas deusas da escuridão aparentemente estão opostas, mas eles têm uma afinidade profunda. A gente vai ver isso. Então vamos pegar aqui para ler. Prólogo. Diz Orestes, Hermes Vigia dos Pátrios Poderes Ser meu salvador e aliado eu te peço venho a esta terra e assim retorno. Hermes ele vigia dos Pátrios Poderes ele alcança o quinhão de Agamemnon. E ele é chamado justamente para trazer esse quinhão para o Orestes. Neste proeminente túmulo clamo ao pai ouve, escuta. O Orestes está diante do túmulo do pai. Ofereci trança a Ínaco pelo alimento. E esta segunda por Lutuoso Lamento. Ele ofereceu uma trança do cabelo dele a Ínaco e uma outra trança do cabelo dele em Lamento pelo Pai. Olha o mal que ele sofreu. nem presente e pranteei tua morte, ó Pai. Nem estendi a mão no secto fúnebre. Ele não participou dos momentos logo posteriores à morte do pai, não pranteando, não ajudando no secto. Ele pediu, então, ajuda a Hermes. E ele vai ter um sinal de que foi atendido. O que vejo? Ele vê, tem uma visão. Que grupo de mulheres aqui marcha com mantos negre é mais. Distinto. A que conjuntura o comparo? Ele vê um grupo de mulheres vestidas de negro. Que novo pesar penetra o palácio? Ou acerto? Ou acerto? Se as comparo a portadoras de libações a meu pai. Delícias a mortos. Elas, ele pergunta, elas vêm trazer males? Novos males ao palácio? Ou elas trazem honrarias ao morto? São coéforas. Coéforas são as portadoras das libações aos mortos. Aquelas que trazem honrarias aos mortos. Então, por pedido que ele fez, pela invocação que ele fez a Hermes, ele conseguiu honrar o pai. Não é outra. Creio marchar electra, minha irmã, com pranteado luto distinta. No meio das coéforas, ele viu, ele acredita ter visto a irmã, Electra. Ó Zeus, agora vai invocar Zeus, dá-me punir a morte do pai. ser aliado anoente comigo. Ele pediu aliança com Zeus, para punir o pai. Então, ele planteou o pai morto, ele invocou Hermes, para conseguir honrar esse pai. e conseguiu, porque Hermes trouxe as coéforas, e invocou Zeus, para conseguir vingar o pai. Ó Pila, diz o primo dele, afastemo-nos para sabermos, claro, que procissão de mulheres é esta. Então, ele chamou o primo, para com ele se afastar, para saber, claro, roer dessa procissão. No próximo, a gente continua.